É, então, é o Bruce. Como é que tá, meu Deus? Quando eu comprei o curso, ele era filhote, né? Que já vai fazer dois anos em janeiro. Então, ele era filhote, ele vai fazer dois anos agora, final de setembro já. Aham. Então, ele já tá grande. Até mais do que esperado. Tá, e o que você mais usou do curso enquanto ele era filhote? Você sabe? Sim, enquanto ele era filhote, eu usei muito a parte de comportamento. Tá. De comportamento, de passeio, porque ele tinha muito medo pra passear. Ele travava no chão e não tinha quem botasse ele pra andar. E aí? Pra passear com ele, o curso foi demais, assim, porque agora ele passeia tranquilamente. Tranquilamente é exagero. Quando chega o cachorro perto, ele dá umas estressadas. Quer ir no cachorro, principalmente se o cachorro revida, né? Entendi. Mas ele anda bem agora, não fica travando, não fica parando pra fazer xixi toda hora. Ótimo, excelente. Mas ele anda e não fica com medo. Antes ele tinha muito medo de todo mundo. Tá. Que passasse pessoa do lado, ele já achava que a pessoa ia bater nele, já travava no chão. Hoje em dia ele é tranquilo. E aí me diz uma coisa, mulher. O que você tá sofrendo aí que você falou, Rafa, preciso de você, vamos marcar um atendimento, vamos fazer o... Não, eu e você. Eu mudei de casa. Eu mudei de casa. Você mudou de casa. Eu mudei de casa. Aham. Eu mudei em dezembro. Dezembro. E aí... Não, eu morava numa casa bem menor. O espaço pra ele era bem menor. E o espaço que ele ficava, ele dividia com a minha gata. Tá. Com a Larissa. E aí... Ele enchia muito o saco dela, estressava ela. Era bem complicado pra ela, né? Estressante pra ela. Agora, eu mudei de casa em dezembro. Então, nesse processo de mudar de casa, tudo, eu não tinha fundo pra ele. E como ele é um cachorro grande, eu deixei ele da minha mãe. Aí, deu uma... Deu um ré em tudo que ele tinha aprendido. Ah, essas avós. Essas avós. Pois é. E aí, assim, quando ele era filhote, ele destruía tudo. Tudo, tudo, tudo. Ele comeu uma cadeira minha. Ele destruía tudo. Então, assim, hoje em dia ele não faz mais isso. Também foi uma coisa ótima que aconteceu. Agora, o fundo tem bicicleta, tem algumas outras coisas e ele não mexe. Chega nem perto, não se interessa nem um pouco. Tá. Então, eu deixei ele na minha mãe de dezembro até o carnaval. Tá. Até eu fazer obra em casa, conseguir cobrir o fundo, tudo. Então, foi aí uns dois meses, dois, três meses. Tá bom. Na hora que ele voltou, falei, agora eu vou fazer certinho a parte do xixi. Né? Porque na outra casa, ele fazia do piso. Porque o fundo era todo cheio de piso. Tá. Então, ele não conseguia, na outra casa, identificar onde que ele tinha que fazer, onde ele não tinha. Então, não tinha jeito. Aí, nessa casa agora, eu deixei um pedaço só de cimento, mesmo pra ele correr, pra ele não escorregar, essas coisas. Tá. E aí, eu falei, agora eu vou fazer do jeito lá da sua aula, né? Vamos colocar tudo, o tapetinho no tudo, depois ir tirando aos poucos. Fiz tudo bonitinho. E aí? E aí que ele faz no cimento. Só que ele não faz onde eu quero que ele faça. Ele tá fazendo não na superfície quente, né? Que a gente chama. Ele tá fazendo na superfície fria. Exatamente. Mas, assim, tem uma parte mínima de piso. Eu não quero que ele faça no piso. Beleza? Ótimo. Eu quero que ele faça no cimento. Mas eu queria que ele fizesse um pouquinho mais pro canto. Porque, assim, aqui em casa é assim. Mas, peraí, peraí. Só pra eu entender. Um pouquinho mais pro canto. Na superfície quente? Na mesma superfície. Que é o cimento. Que é o cimento. Mulher, mas isso tá fácil. Se ele já faz lá no piso. Não, ele faz no cimento. Então. Aí você só quer mudar ele pro ladinho. Só quero mudar ele de lugar. Porque, assim, aqui em casa é assim. Tem a sala. Aí fica a porta da sala de vidro. Peraí. Ele faz... Tem a sala. Tá. Aí fica... Ah, eu vou te mostrar. Fica mais fácil. Pronto. Aqui é a sala. Tá? Aí aqui é a porta de vidro. Olha ele ali. Tá. Tá? Ó. Aí ele faz... Nessa região aqui, ó. Pera aí. Ó. Ele faz aqui. Ó. A casinha dele aqui. Tá lá. A casinha dele aqui ele faz aqui. Tá? Peraí, mamãe. Olha lá. Eu queria que ele fizesse lá no fundo. Lá no fundão. Perto do ralo lá. Entendeu? Que aí a gente abre a porta e fica tranquilo aqui. Tá. Tá. Essa é outra coisa, né, Nenê? Adora pular nos outros, né? Entendi. Esse esquema aí que você tá fazendo é muito do que eu recomendo pra quem vai construir baia. Lá no... Que nem as minhas. Elas são fechadas no fundo. Aham. E aí quando você abre o portão, geralmente os nossos... Os meus cães não fazem dentro, né? Mas os cães hóspedes que chegam nos primeiros dias, eles acabam fazendo dentro. Então, ele faz na frente. Aí a hora que você abre ele pisa e já sai molhado, entendeu? Já sai... Exatamente. Então, é mais ou menos isso que você tá pensando. O lá... O meu caso lá de resolver é assim. Eu tenho que trazer a cobertura pra frente. Porque ali vai ser meio que a cama do meu cachorro. A cama do cachorro. E aí ele tem o fundo pra fazer as necessidades. Tá? Então é uma mudança meio que de estrutura. Porque lá não dá tempo de eu treinar. Posso pôr? Vai deixar seu cachorro lá comigo cinco dias? Cara, não tenho tempo de treinar em cinco dias. Sim. Vai ter que... Vai ter que rolar, entendeu? É... Vamos lá. Sobre o... O seu negócio aí, o que você pode fazer? Você tentou fazer a superfície quente. Rafa, na superfície quente ele não vem fazendo. O que você pode fazer é colocar algo. Então, eu colocaria aí aonde ele tá fazendo errado. Errado, né? Errado não. É errado porque não é errado, né? Mas é só onde eu não é. Não é onde eu quero. Então, você tem duas formas de trabalhar, cá. Uma é... Lembra do processo da aula? Então, a gente vai alimentar. A gente vai estimular o cachorro a muita ingestão de líquido. Há muita... E depois, a gente vai colocar o cachorro no ambiente de banheiro. Então, você vai precisar levar o seu cachorro pro ambiente de banheiro. Manter o seu cachorro no ambiente de banheiro. Ele fez a necessidade, você libera. Esse é o primeiro passo. O segundo passo que eu faria aí com você é o seguinte. Aí, onde ele faz, tá tudo bem pra ele. Só que não pra você. O que você pode fazer aí é colocar algo que não fique tudo bem pra ele. E o que que pode não ser tudo bem pra ele? Tipo um plástico. Ele vai... Ele vai achar que é brinquedo. Tá. Se você colocar um plástico, ele vai achar que é brinquedo. Ele vai... Mas você precisa colocar alguma coisa aí que ele se esquive daí. Que ele saia daí pra fazer em outro lugar. E, ao mesmo tempo... Então, plástico foi o modo de dizer, tá? Mas pense em alguma coisa que você possa colocar aí, que você tire ele dessa região. E... Porque, ó... O processo que a gente sempre pensa, que as pessoas sempre pensam é... Eu vou corrigir. E não. Não adianta a gente corrigir sem a gente ensinar. Basicamente, o que eu tô falando pra você. Voltamos a ensinar o lugar certo, lá no fundo. Você vai seguir toda a regrinha. Vai alimentar, vai gerar a estimulação... Vai gerar a introdução de líquido. Vai seguir toda a regrinha. E vai levar o cachorro lá pro fundo. Então, a gente tá fazendo um processo de ensino. E aí, no processo de ensino... Aqui é o fundo. No processo de ensino, aonde tá errado, a gente começa a corrigir. Ele disse que não era fraldinha? Se eu tô em casa, não. Então, é um momento muito bom. O problema é que eu fico bem pouco em casa. Então, vamos lá. Se você fica bem pouco em casa e ele tá destruindo o tapetinho higiênico ou ele pode achar que o plástico é uma brincadeira, muito provavelmente é por falta de gases de energia. Sim, isso com certeza. Porque, assim, a maioria dos meus dias, a minha rotina é... Eu saio de casa às sete e meia da manhã e volto às dez horas da noite. E ele fica sozinho? Ele fica sozinho. Ele brinca sozinho. Ele tem a bola... Ele joga a bolinha pra cima, ele corre com a bolinha, ele joga a bolinha pro lado e sai correndo atrás. Então, ele brinca bastante sozinho. Bom... Mas ele fica sozinho. Se eu tô em casa, eu tô em casa uma hora na hora do almoço, no máximo, e já sai de novo, entendeu? Então... Dá sete às duas? Por aí. Por aí. Caramba, mulher. Você tá trabalhando muito. Três períodos. Aham. Eita porra. Beleza. Não é ideal, tá? Não é o melhor do mundo pra nenhum indivíduo social, né? É, eu sei. E muito menos pra um cachorro, né? Eu falei até ontem na aula da Manu que ela me fez essa pergunta. Há quanto tempo, Rafa? Já tem estudos que falam que seis horas é bom. É mais do que bom, né? Oito horas é bom também. Mais do que isso não é legal. Mas vamos lá. Não é o seu negócio. Então, se ele tá destruindo e ele vai continuar destruindo, é, primeiro, falta de gasto de energia. Então, a gente tem que entender isso. Se o cachorro não tem o que fazer, ele vai arrumar o que fazer. Sim, sim. Tanto que ele não destrói nada que tem no fundo. E eu acho isso incrível, porque o tanto de energia que ele tem e ele não destrói, isso é ótimo, entendeu? Porque, assim, a casinha dele tem três meses, ele nem mexeu na casinha. A outra, a outra é toda comida na outra casa, entendeu? Então, como aqui é um pouquinho maior, eu passei com ele cedo, antes de sair. Então, assim, eu acho que deu uma aliviada, entendeu? E ele cresceu, né? Diminui um pouco a energia, né? Influencia também. Mas, mulher, pro seu caso aí, a gente vai ter que gerar algo que não seja legal nesse lado e fazer o ensino do legal, do banheiro bom, no outro lado. E a gente leva o seu cachorro pra lá, tá? Então, deixa eu te falar uma coisa. O problema vai ser fazer ele fazer lá. Porque, às vezes, às vezes eu coloco ele no corredor. Ele fica dois dias no corredor sem fazer xixi e cocô. Porque ele sabe que não é lá que ele faz. Se eu abro pra ele ir pro fundo de novo, ele sai correndo e vai fazer rápido. Ele entende muito onde é que ele faz o xixi. É na cabeça dele, ele colocou ali e pronto, acabou. Aí, às vezes, ele fica segurando pra não fazer. Então, aí vai entrar muito o processo de colocar de potencializar a alimentação e a ingestão de água. Porque se ele tá segurando, é porque ele consegue segurar. Manda quando a gente tá no carro, tamo no carro, aí a gente tá chegando em casa e aí você sente aquele precisa no banheiro. Chega até um certo ponto que você consegue segurar. Se, meu, você pegar um farol vermelho a mais, fodeu. Manda? Ele tem que estar nesse momento. E aí ele vai falar, cara, não tenho condições aqui. Por quê? Vamos lá. Olha o processo, como ele acontece. Se você libera ele e ele conseguiu segurar esse tempo todo e foi lá pro outro lugar e fez, ele entende essa liberação como um reforço. então ele tá sendo sempre reforçado. Então ele fala, cara, quando eu fico aqui eu não vou fazer, eu não consigo fazer, eu vou segurar, 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 daqui a pouco você solta ele e tum. Ah! Então são dois reforços, né? São dois reforços. Eu tipo, fiz certo de segurar, ela abriu pra eu ir. Então são três, você pegou mais um. Fiz certo, segurei. Dois, ela me liberou. Três, fiz o xixi. Ou fiz um pouco. Nossa, foi bom demais. Então o cachorro múltiplas vezes tem x reforços. A mesma, isso acontece também com quem não consegue, com quem não consegue que o cachorro faça xixi dentro de casa. Tem que levar na rua cinco vezes ao dia. O que o cachorro faz? Ele vai, faz xixi fora, ele tem o passeio, ele faz xixi fora e ele também fica naquela parada. Segurei, foi bom. Por isso, por isso. Então, muito, 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 muito do que você vai precisar aí a regularização alimentar. Talvez já está em dia. E aí, eu, no seu caso... Ele come duas vezes ao dia. Tá. Eu, no seu caso, trabalharia aí para a gente ter um aumento um pouquinho a mais. Por quê? A gente vai encher mais a barriga do cachorro, naturalmente, barriga mais cheia, naturalmente, mais xixi, mais cocô. Se você alimenta ele com ração, eu faria a parada de dar a ração meio que congelada, para quê? Para que ele tenha mais ingestão de líquido do que o normal. Para aumentar também o xixi, a vontade de fazer xixi. Não só a ração por a ração, né? Põe a ração seca, sólida, e a ração não. Eu faria mais ração, um pouco mais de ração, com água, para que ele tenha esse aumento. Põe a ração,